Esse site é tão incrível que nem o Albert Einstein acreditaria. Se você vir no Google e pesquisar e fixe eles, você vai cair nesse site, que dá pra você consertar qualquer coisa, desde o celular até o computador ou bicicletas também. Basta você vir aqui e encontrar o que você quer consertar. Você pode consertar até mesmo o Mac ou até mesmo o seu iPhone. E o melhor de tudo, é de graça. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu curtir e me segue pra mais dicas como essa. E se você quer aprender a fazer de 100 a 300 reais por dia de forma gratuita, vai ler pra minha bíblia que eu tenho uma aula gratuita pra você.